Então, a dupla com o Felipe começou muito na brincadeira mesmo, assim, na amizade, na broderagem mesmo. Amigos em comum, saca? Nossa, ninguém deu remedinho pro Michel hoje, pra dar uma acalmada, dar uma segurada. Mas colocou o melzinho ali na coca dele, o melzinho tá na moda. Melzinho da revoada. Eu nunca vi isso na amizade mesmo, na broderagem. Na broderagem, mas enfim, antes eu já cantava solo, mas nunca, antes eu nunca cantava profissionalmente. Meu pai que me levava nos barzinhos pra eu cantar e levantar a moral dele. Falava, meu pai, beijo pra você, meu pai fazia isso. Me levava nos barzinhos pra ele, né, tava solteiro na época, hoje muito bem casado, mas na época ele me levava só pra organizar o lado dele, entendeu? Aí, nesse eu participava, cara, eu conheci muita gente nessa época, que eu tinha lá meus 12, 13 anos de idade. Inclusive, conheci o Cristiano Araújo na época, a gente teve até uma amizade. Antes de eu ter amizade com o Filipe Araújo, eu conhecia o Cristiano. Topei ele várias vezes, até na época que ele tinha uma dupla, era Cristiano e Gabriel. Aí, depois, eu tive alguns amigos em comum com o Filipe Araújo, a gente acabou se conhecendo, viramos, assim, melhor amigo, brother mesmo, assim, e a gente começou a cantar brincando mesmo, lá no escritório do Cristiano, a gente brincava. Surgiu uma música que ele fez com o Thiago Brava na época, esse eu tinha 15 anos, o Filipe tinha 16. A gente gravou o negócio, viralizou lá na época, a gente falou, então vamos fazer essa dupla. Aí foram três anos de dupla, e aí o resto foi tudo na sequência. João Pedro e Filipe, depois Grupo Troia, e agora BH e Michel. Ah, isso aí. Pra eternidade.